O Castanhari fala tanto que já tá enjoando o jogo. Se você matar 6 numa ult, você fala comigo, filho. Ai, qual é? Out da May? Também não, da D.Va? Ih, ó, cheia de inveja, hein? Beijoso, beijoso. Caraca! Boa, Castanhari. Fala, pega o Reaper e fala a mesma coisa. Eu botei 5 de Reaper com a minha ult. Ih, nossa, tá cheia de inveja. Olha a inveja. Olha a inveja. Tô com inveja da sua ult. Vou dormir pensando na sua ult. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu saque de vôlei pra você, ó. Teu sonho. Ó meu saque, ó. Ó meu macacão sacando vôlei. Aqui, ó. Duvido alguém saber fazer o glitch da pichação deitada aqui, cuzão. Duvido alguém imitar a mãe do Drizz igual eu imito, ó. Olha a pichação deitada. Aqui, ó. Olha a parede aqui, ó. A mãe do Drizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Espera aí, volta, volta, volta. Eita porra. Fazer o backdoor esperto, ele. Aquilo que não te mata, te fortalece. Ah, jogou! Ah não, 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 não. A morte se aproxima. Vem, 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 vem. Cadê Drizzy? Aquela sua ult, Drizzy. Bastion já era. Russa já era, vamo aí time. McCree já era, falta só Lúcio. Boa time, boa time. Pelo menos a... Junta todo mundo, junta todo mundo, vamo numa só, hein. Vamo numa só nessa porra. A minha ult tá quase pronta. A minha tá pronta. Espera o ult do Drizzy carregar, espera. Volta pro Drizzy. Tô de ult aqui, de... Fala baixinho aqui. Boa, pega ele, pega. Boa, boa, agora é hora, vamo, vamo. Meu Deus, que susto da porra. Eu tô de heróis, nunca morre aqui. Eu vou pular lá no meio Tado. Vamo, 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 vamo. Pulei o Tado, pulei o Tado, pulei o Tado. Ah, morri, velho. Boa, 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 boa. Boa, Lutoni. Baixo, 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 baixo. Aonde? De cima, na esquerda, na direita. Esconde, só esconde dele, só esconde dele, esconde dele. Russa já era, boa. Boa, 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 boa. Para, 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 para. Quase morto. Dentro, dentro dele. Segura, segura. Porra, caralho. Filhas da puta com a comp dessa porra desse bastion aqui, cuzão. Nossa, todo mundo on fire, só o vixe aqui, não. Mas mentira, eu tava on fire, batei uns 3 aqui no final. Castanhari sempre passando vergonha, né? Fiz 12 barra 0, cara. Fiz 8 barra 2. Ó, foi um bom troco, né? Também... Não, porra, não. Destruí uma comp do bastion dos caras. Ó o funk. É, dura muito tempo, né, mano? Vai, volta no funk aí. Depois desce, ele merece. Ué, já não tá 6 segundos? Não, isso foi 8.